Parece Bela Palma da sua mão, você quer me deixar? Enxergo meu cangote, mesmo sendo forte Não consigo me segurar Essa vontade louca de teada, sabe o foco E dessa boca linda eu beijar Já sei o plano que fica bacana Chego cedinho na sua casa e vou pra debaixo da cama O seu pai não foi dormir, então a gente se ama Se ama, se ama, se ama Debaixo da sua cama Já sei o plano que fica bacana Chego cedinho na sua casa e vou pra debaixo da cama O seu pai não foi dormir, então a gente se ama Se ama, se ama, se ama Debaixo da sua cama Parece Bela Mas sei que é fera E uso o charme todo pra me provocar Tô estudando, tô planejando Na palma da sua mão, você quer me deixar? Enxergo meu cangote, mesmo sendo forte Não consigo me segurar Essa vontade louca de teada, sabe o foco E dessa boca linda eu beijar E já sei o plano que fica bacana Chego cedinho na sua casa e vou pra debaixo da cama O seu pai não foi dormir, então a gente se ama Se ama, se ama, se ama Debaixo da sua cama E já sei o plano que fica bacana Chego cedinho na sua casa e vou pra debaixo da cama O seu pai não foi dormir, então a gente se ama Se ama, se ama, se ama Debaixo da sua cama Se ama, se ama, se ama Debaixo da sua cama E já sei o que você quer cedinho E aí